Música Boa tarde meninas, boa tarde meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim Que a paz do Senhor esteja com vocês em cada lar, levando muita luz, muita sabedoria Muita saúde para cada um de vocês Pessoal, ó Demorou, mas saiu Meus dois troncos De falar enopse Eu quis colocar aqui, por enquanto, só falar enopse Cada uma eu fiz de um jeito, ó Essa daqui eu coloquei um pouquinho de esfalino E identifiquei todas, ó Esta é a amarela Nas trouxinhas eu coloquei Aquele de organza de fazer trouxinha Que é para não machucar E aqui eu coloquei o araminho verde Este aqui é muito bom, gente Que não machuca elas Ó Este aqui eu coloquei um pouquinho de esfalino por cima Este daqui eu só forrei Esta também eu forrei, ó Já está saindo uma folhinha amarela, pessoal Mas é normal Não ranque, tá? Deixa ela sair sozinha Esta também eu coloquei um pouquinho de esfalino no fundo Esta é branca Estão todas identificadas Esta daqui eu coloquei aquela palha Que eu gosto Gosto muito desta palha também Quem tiver acesso é muito boa E aqui Ó 4 do 10 2017 Aqui eu coloquei com algodão Ó Algodão Algodão E algodão Ó Já está saindo aqui a comidinha delas Está vendo? Essa gelatina que sai aqui Ó É a comidinha delas Aonde as raízes vão em busca Aí o meu marido pegou Tinha umas pedras lá em cima Ele trouxe pra cá Ó Ele colocou aqui dentro Ó Colocou a madeira em cima Que é pra ela não apodrecer Pra deixar tudo pedra Que eu queria colocar uma rosa de pedra aqui dentro E deu certo Tá vendo? Ficou bem bonita, né? Uma das mudas que eu tinha plantado Ele furou Ó Aqui Aqui Aí deu volta No arame E colocou aqui fora, ó Tá vendo o tamanho do vaso? É enorme o vaso, gente E a mesma coisa ele fez aqui, ó Furou aqui Aqui Aí nós vamos passear um pouquinho aqui, ó Aí ele colocou aqui, ó Colocou um pau e torceu bem aqui, ó Pra ficar bem seguro, ó É igual uma árvore mesmo Olha que linda ela de longe Quando ela florir todinha, né? Que essas daqui Eu peguei muda Pra mim não saber as cores Eu não vi as cores Eu não vi as cores Só estão identificadas E eu espero que seja Essa é a amarela Aqui embaixo tem a branca Aqui a exótica Aqui Rosa Essa daqui é uma semi-alba Então, pessoal, é isso daí Ó, essa daqui é rosa Com listras Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, vai lá Deixa seu joinha Seu comentário Eu agradeço muito Tá bom? E vou ficando por aqui Até qualquer hora Que Deus nos abençoe Nos guarde Nos proteja Tá bom? Fique em paz Fique com Deus E até qualquer hora Beijo grande